Vai conseguir, se eu faço me achar no mesmo lugar Eu vou ficar mais esperando Vai buscar aquele cerveja ali Não saio daqui de um pincelar Dá-me divertir quando você quiser me contar Vai conseguir Eu nunca vi um anjo assim, tá perto Não vai embora, fique um pouco mais Vem a noite amar a criança E a gente fala e dança Só nós dois, não Não pago me dançar E eu tenho tanto medo De acordar E não te ver nunca mais O batalha e grão não saio daqui de um pincelar Dá-me divertir quando você quiser me contar Vai conseguir Eu nunca vi Não vai embora, fique um pouco mais Vem a noite amar a criança E a gente fala e dança Só nós dois, só nós dois Só nós dois, não Não vai dormir não saio daqui de um pincelar Não vai dormir não saio daqui de um pincelar E não vai dormir não saio daqui de um pincelar E não vai dormir não saio daqui de um pincelar E não vai dormir não saio daqui de um pincelar E não vai dormir não saio daqui de um pincelar E não vai dormir não saio daqui de um pincelar E não vai dormir não saio daqui de um pincelar